Câmara em Ação. As informações do Poder Legislativo de Querência. Há exatos dois meses a Câmara Municipal de Querência foi solicitada através do vereador Tárcio Pimentel pelos moradores do setor Nova Querência. Essa reunião ela teve em pauta a duplicação da avenida Noberto Chuantes que dá ligação ao Jardim Europa. A equipe do Câmara em Ação acompanha de perto os trabalhos que por aqui já iniciaram. A população fez a sua parte de estar buscando fortalecimento junto ao Poder Legislativo para que essa obra pudesse iniciar. Vereador Tárcio, depois de dois meses que o senhor teve aqui juntamente com a sociedade do setor Nova Querência, voltamos hoje e ficamos felizes porque realmente a reunião teve um resultado positivo e as obras por aqui já começaram. Com certeza, Áquila. A gente fica feliz de voltar aqui depois de dois meses. Nós tivemos uma reunião dois meses atrás aqui com esses moradores, reivindicando o alargamento dessa rua para que possa melhorar os seus acessos às suas residências. Não só a eles aqui também, como vai dar melhoria ao acesso ao pessoal do Jardim Europa, das casinhas ali, da Coab. Então isso vai beneficiar várias famílias que aqui moram por essa redondeza. A gente fez uma indicação sobre essa obra o ano passado, aí ficamos aguardando, não sei por qual motivo, qual dificuldade, que até então não foi feito. Mas aí, dois meses atrás, os moradores nos cobraram novamente. A gente reuniu, cheguei a falar com os vereadores lá na Câmara, conseguimos trazer a maioria dos vereadores aqui, falando com o nosso presidente, Teão Brito, e viemos aqui até esse local. Tivemos também a felicidade de o prefeito vir junto com o vice-prefeito, aonde ouviu cada um dos moradores que aqui estavam presentes na reunião. E então o prefeito se manifestou favorável a fazer essa obra. Até ele pedir um prazo para que pudesse concluir essa obra. E hoje a gente volta aqui ao local após dois meses e estamos vendo que já foi dado o início nessa obra. A gente pode notar aqui que já foi tirado os meio-fio, já foi feita a demarcação, está marcada a obra aqui. Agora a gente aguarda que acaba de concluir para que esse povo possa ter um acesso melhor nas suas casas, nas suas residências, que isso é um anseio de todos. Há muito tempo eles vêm cobrando isso aqui, para eles é um sonho que venha a ser realizado. E para nós também, a gente fica satisfeito de ser atendido o nosso pedido, que nós estamos ali. Para isso somos vereadores, fomos eleitos pelo povo, então a gente tem que ser cobrado pelo povo. Dessa maneira que a gente consegue trabalhar, o povo tem que nos cobrar para a gente poder entrar em ação. E desde já, eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal por estar concluindo essa obra em nome dessa população que aqui mora. Então vereador, fica a dica aí para a comunidade que o poder legislativo é essa ponte, né? A população procura o poder legislativo para que o poder legislativo possa interceder, para que possa acontecer como está acontecendo hoje nesta obra. Com certeza. A gente, como diz o outro, é aquele elo de ligação. Nós somos vereadores, representantes do povo, então fomos eleitos para isso, estamos ali para isso, para representar a nossa comunidade. Então o povo tem que fazer isso mesmo, tem que nos cobrar, porque muitas vezes a gente não consegue ver tudo, a gente é falho, a gente não é 100% completo, nem Jesus conseguiu satisfazer todo mundo, ainda mais a gente que somos falhos. Então o povo tem que nos cobrar, é a obrigação do povo nos cobrar e é a obrigação nossa atendê-los, vir ouvi-los, escutar suas reivindicações e correr atrás para tentar ajudar junto ao Executivo. Câmara em Ação, as informações do Poder Legislativo de Querência.